O que é o bebê? Hoje você vai saber como aplicá-la no quadro Qualidade de Vida. E quem está com a gente é a Natália. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Larissa. Natália, explica um pouquinho o que é a Chantala para quem não conhece. Bom, a Chantala é uma massagem infantil que tem origem na Índia, como você mesma disse. Foi descoberta por um obstetra, o Frederic Le Boyer. E ela tem várias funções para o desenvolvimento da criança. Desde alívio de cólicas, desconfortos intestinais, até mesmo melhoria do sistema imunológico da criança. E promover uma melhor interação entre a mãe e o bebê. E também ela é muito importante porque a massagem infantil, ela estimula a absorção do leite materno pelos intestinos. E com isso a criança ganha peso muito mais rapidamente do que uma criança que não recebe esse tipo de técnica. Só benefícios. Só benefícios. E como é aplicada a massagem? O bebê pode estar com roupinha, tem que estar sem roupa? Não. Normalmente ela é aplicada com o bebê sem roupinha, até de preferência sem a fralda. É uma técnica em que a gente utiliza um óleo vegetal, normalmente óleo de amêndoas puro. E o bebê vai ter todo o corpinho oleado. E é um momento assim, de bastante intimidade entre a mãe, o pai, um familiar e a criança. Ou seja, tem que ser num momento em que a mãe não tem mais nada para fazer. Exatamente. Em que a mãe está ali tendo o tempo todo só para o filho dela ou para a filha dela. E tem um momento ideal para aplicar essa massagem com o bebê? Tem. É importante que o bebê esteja desperto, ou seja, sem sono, sem nenhum desconforto físico, sem nenhuma necessidade, sem fome, sem irritabilidade. Ou seja, é ideal que a mãe perceba, o pai, porque a gente tem que também integrar o pai nesse momento, que eles percebam qual é a necessidade da criança naquela hora. Se a criança já mamou há uma hora e meia, mais ou menos, ainda tem mais uma hora e meia para a próxima mamada, é um momento ideal, porque a criança está receptiva. A criança tem que estar receptiva. Vamos mostrar um pouquinho então, Natália? Vamos sim. A Natália trouxe aí um boneco, né? Isso. A gente não vai trazer um bebezinho, mas quem está em casa, tem seu filhinho, pode aproveitar e fazer junto, né Natália? Com certeza. A criança só vai se desenvolver melhor, melhorar o sono dela, tá? Eu vou mostrar agora a massagem infantil, a xantala, em abdômen, porque a gente sabe que a criança no início da sua vida, ela tem muito desconforto intestinal. Cólicas. Então, exatamente, muita cólica e a xantala, ela tem uma atuação muito importante nessa diminuição desse desconforto para a criança. Ai, que delícia. Então a gente pode começar, depois de ter aplicado o olhinho na barriga, né? É importante também o ambiente estar em uma temperatura agradável também. Agradável. Se os pais puderem proporcionar uma musiquinha calmante, né? Um ambiente calmo, restrito, para a criança estar ali bem tranquila, melhor ainda. Ajuda muito. Então a gente começa com a mão de lado, tá? E vamos deslizar do sentido do umbigo para o sentido das perninhas. Uma mão e depois a outra. Uma mão e depois a outra. Bem devagar, pressionando um pouquinho, tá? A próxima manobra a gente pressiona um pouquinho mais. Por quê? Porque a gente eleva as perninhas da criança e aí só com uma mão a gente faz esse movimento. Com uma mão você segura a perninha e a outra você faz o mesmo movimento. Isso. Por quê? Porque aqui os músculos abdominais, a barriguinha da criança está mais relaxada. E aí a gente consegue fazer um pouquinho mais de pressão para ajudar a eliminação de gases até dessa criança, tá? E pode ser feito todos os dias, né? Todos os dias, normalmente as crianças adoram, tá? E são extremamente, assim, receptivas a chantala. E ela já sabe. Vai chegando o horário da massagem, ela já sabe, ela já começa... Já começa a tirar a roupinha, ela já fica dando gargalhadas. Já dá gargalhadas. Outro movimento é o movimento que a gente costuma chamar de sol e lua. Que é um movimento em sentido horário, com uma mão e a outra ao redor do umbigo da criança. Fazendo círculos. Fazendo círculos. E existe repetições, a quantidade de repetições? Seis movimentos de cada, uma quantidade bem boa para tanto a criança relaxar quanto para alívio das cólicas. Tá? E o próximo movimento é o movimento que a gente chama do I love you. Porque tem muita comunicação durante a massagem com a criança. Então a gente vai falando. I love you. Tá? A gente faz esse movimento para ajudar justamente o funcionamento intestinal. Então aqui ó, I, que é um traço. Depois aqui, por cima do umbigo e vindo de novo igual o primeiro movimento, que é o love. E o U de cabeça para baixo. Que delícia! E segurando as perninhas? Segurando as perninhas para os músculos da barriguinha estarem mais relaxados. A massagem também pode ser feita durante a cólica da criança? Não. É interessante que ela seja feita não no momento da cólica. Porque é interessante que a criança, ela normalmente tem um horário para cólica. Os pais relatam muito isso. Naquele determinado período do dia, a minha criança, a minha bebê, apresenta assim, muita dor, cólica, choro, desconforto, irritação. E é normalmente no período semelhante, sempre, todos os dias. Então se o pai e a mãe já sabem que naquele momento, naquele período do dia ela vai apresentar, antecedam a massagem ao período da crise de cólica. Ou seja, se a cólica é à tarde e faz de manhã. Exatamente. Já vai ajudar a prevenir. Já vai ajudar a prevenir. Porque aí a criança consegue eliminar gases mais facilmente. E isso tudo alivia e às vezes até previne mesmo uma crise. Nas costas também é bacana, Natália? Bacana. Nas costas a gente normalmente posiciona a criança com os bracinhos aqui à frente, porque ela consegue daí erguer a cabecinha. E aqui está com uma almofadinha igual você está? Uma almofadinha, uma manta, uma almofada de amamentação já é suficiente. Pode ser feita no colo, pode ser feita no chão, em cima de um colchonete, pode ser feita em cima da cama dos pais, num ambiente em que a criança se sente confortável. No colo é o ideal, né Natália? No colo, enquanto a criança é pequenininha, é ideal. Enquanto cabe, né? Enquanto cabe, a partir dos seis, sete meses ela já está mais ativa, já sai querendo se arrastar, aí é interessante um colchonete no chão. Então nas costas ela também é muito simples a massagem. A gente começa normalmente com deslizamentos lá do pescocinho até os pés, né? Toda a parte de trás. Toda a parte de trás. Previne o que esse movimento, Natália? Previne tensão, o bebê ele fica muito no colo, ele fica muito numa posição só, quando ele é pequeno. E passa de um colo para o outro carrinho. Isso dá tensão, tanto na pele, quanto nos músculos. Então vai aliviar a tensão, vai relaxar. Então tudo isso vai ser importante para o bebê estar mais confortável. O próximo movimento que as mães e os pais podem estar fazendo é esse movimento aqui, ó. Só nas costinhas, desde lá dos ombros até o bumbum da criança. Sobe e desce. Parece ser bem gostoso, né? É uma delícia. É uma delícia. As crianças adoram. Elas são super receptivas. E é uma massagem, a gente pode dizer, nova aqui no Brasil até, né? Aqui no Brasil, recentemente, ela tem sido bem desenvolvida, bem difundida, bem conhecida, bem falada. Mas ela já existe há muito tempo. Principalmente para lá, né? Agora aqui no Brasil ela chegou há pouco tempo, realmente, e as mães adoram também, né? Adoram. É um momento de relaxamento para a própria mãe, para o próprio pai. E essa intimidade aumenta, né? É, muito gostoso. Próximo movimento com os nossos polegares, a gente vai fazendo movimentos de círculo ao redor da coluninha da criança. Com muito cuidado. Muito cuidado, suave, não há necessidade de se fazer muita pressão. E vamos até lá embaixo. Quando a gente chega no bumbum, a gente faz o círculo maior em todo o bumbum da criança, para relaxar a musculatura mesmo. E é interessante também, né, Natália? A mãe começou a fazer massagem, não ser mais interrompida. Exatamente. É o momento que a prioridade é toda do bebê. O bebê tem que ter 100% da atenção dela. E o pente, que a gente vai com a ponta dos dedos só. Relaxando. Como se fôssemos, exatamente, pentear as costas da criança. E tem que ser feito exatamente nessa ordem que você fez. Barriguinha, depois costas. Aí depois também dá para estudar um pouquinho mais. Procura em Londrina, já tem cursos, né? Já, já. E mostram a chantala, né? Já, já tem curso. E tem bracinho, tem perninha, né? Nós temos a massagem infantil, que ela é feita em todo o corpo da criança. Então ela normalmente começa pelas pernas, né? E a gente vai trabalhar as pernas da criança também. Depois a gente passa para o abdômen. Depois do abdômen a gente trabalha o peito e os braços, né? E depois a gente trabalha a face e costas. E por último, a ginástica. Que delícia. Natália, queria agradecer a sua presença aqui. Quem quiser mais informações pode ligar na Anopar também, né? Isso, nós temos lá cursos acontecendo de chantala. Mais informações é só entrar em contato conosco lá na Anopar. E nós passamos todas as informações sobre a realização dos cursos. Queria agradecer a sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, obrigada. Muito obrigada, viu, Natália? Um bom feriado para você. Obrigada.